Música Pessoal do canal Reef Marinho no Youtube e Facebook Também estou falando com vocês aqui Diretamente aqui da Praia do Embaré Desculpem aí, está sem camisa aqui De óculos e bonézinho Mas é que é o seguinte Encontrei aqui Rizófora Red Rizófora Black Coquinho Então quer dizer Deu uma chuva praia até aqui Todo mundo pisando em cima Então é um vídeo assim Que é mais informativo Do que outra coisa Então você que está procurando a Rizófora Red Pra colocar aí no seu aquário Pra fazer controle natural De nitrito e nitrato Sabe, escrevi dois livros Sustentabilidade Fala sobre o assunto E encontra aí muitos aquaristas Que vem colocando Rizófora Red Rizófora Black O pessoal vem pagando aí R$60,00 um galho E olha, pra vocês verem aqui na praia O pessoal está pisando Mastigando tudo isso O mar acabou guspindo Choveu de madrugada Mas é isso aí É pra vocês verem como Como identificar Localizar E ter o aquário de vocês Tá certo? Então eu estou aqui Vou tentar virar a câmera Pra vocês verem Essa quantidade grande Que tem aí Bolacha do mar Eu acabei jogando algumas De volta aí Pra água Porque elas estavam Estavam vivas E aqui as Rizófora Red Black E a infinidade que tem Que as pessoas acham Que é lixo E estão recolhendo Jogando e pisando em cima Vamos ver se dá certo Aqui Então pessoal Está aí Rizófora Black Rizófora Red A gente encontra aqui Esse galho aqui Tá podre Se pegar aqui Está furado Isso aqui não tem Sermentinha pra nada Aqui a gente tem A Rizófora Red Aqui Também está quebrada A gente vai dar um corte Aqui e deixa ela Numa água mais salobra Pra ela aclimatar Aqui eu tenho Rizófora Gente Rizófora Black Tem aqueles coquinhos Vocês podem ver Isso aqui Um pouquinho Deixar na água Lá E ele vai crescendo E no seu sample Bonitão Então está aqui Isso aqui é a quantidade Que tem Rizófora Black Rizófora Red Jogado aí Na beira d'água Aqui O pessoal pisando em cima Tem mais aqui Tem muitas Olha só Uma outra aqui Está vendo Você coloca lá Espetadinha no seu sample Ali Vai criar raiz E vai estar Fazendo o controle natural Do seu sistema Então o que acaba acontecendo É justamente Isso daí As pessoas não sabem Vem pisa em cima E acaba Destruindo Algo que pode Realmente Estar sendo utilizado E fazendo o controle natural Do seu sistema Sem precisar Mais uma vez Eu digo pra vocês Daquela combinação Que vocês gostam Tanto Vodka, vinagre e açúcar Evidente que Vodka, vinagre e açúcar Resolve Quase que de imediato Aqui demora um pouquinho Uns dois, três meses Mas eu tenho um controle natural Você não tem um sistema Então Vou falar Viciado Então é dessa forma É desse jeito Então pisou fora Red e black Quando estiver andando Pela praia Não pise Não jogue fora Você pode estar Utilizando isso No seu aquário Marinho Está cedo agora Mais ou menos É umas 10 horas da manhã Imagina como que estava Vem isso na madrugada Então pessoal Um abraço Para vocês Localizem Pisófora Na praia Se acharem Bolachinha do mar Devolvam Animal que está vivo O pessoal pisa em cima Quebra E acaba matando A bolachinha do mar E os demais Aqui Pisófora Black e Red Pode pegar E colocar no seu aquário Mais outro monte Fechão Fechão Pessoal Um abraço Para vocês Do canal Refamarinho Gostou do vídeo Curte Compartilha Deixe a mensagem Convide amigo seu Para estar inscrito No canal Refamarinho Até lá Da família Um abraço Para vocês Um abraço